Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Vamos de resenha e a resenha de hoje é de um produto sensacional, tá? Que eu comprei para tratamento aqui no salão e é claro, né? Testei no meu modelo para vir trazer resenha para vocês. Eu estou apaixonada por esse produto, me arrependi amargamente de não ter comprado a linha completa, certo? Mas aí eu vou pegar o que falta para poder comprar para trazer resenha para vocês, tá? Gente, essa é a linha da Top Life. Ela promete recuperação capilar total. Ela é um reconstrutor intensivo, que é essa linha aqui. Mas antes a gente falar um pouquinho dela, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e é claro, me segue lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão para vocês, inclusive as máscaras que eu vou usar no dia, antes de vir gravar e só tá aqui no canal. Vamos lá para o nosso passo a passo e depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa máscara que tem um efeito teia. Gente, eu amo máscara com efeito teia. Vem comigo. Cabelo devidamente lavado com shampoo, tá aqui assim, né? Eu vou dividir meu cabelo como eu faço sempre. Duas ou três partes, geralmente divido em duas. Boto aqui. Cadê a outra piranha. E vamos lá. Obrigada, meu amor. Bote lá. Bom, gente, a máscara, ela tem um efeito teia, ó. Como vocês estão vendo, ó. Esse é o efeito da máscara. Vou colocar um pouquinho na mão para mostrar a vocês. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Esse é o efeito da máscara. Aquele efeito que a gente ama. Tchau, tchau, tchau. Bom, meus amores, vocês viram aí, né? O passo a passo, né? Gente, eu lavei o meu cabelo com shampoo e eu tô amando usar o shampoo da Inoar, o Brands Mais Vitamina C. Gente, esse shampoo é maravilhoso. Eu tô doida que a hidratação chegue logo pra gente poder testar também e se apaixonar, tá? Então, lavei o meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água, vim, mexa, mexe, iluvando. E essa máscara, ela pede pra agir por 3, de 5 a 10 minutos. Você pode usar ela como 3, como 5, como 10 minutos. E a ação dela, gente, logo no enxague, você vê logo realmente o cabelo desmaiar na sua mão. Eu fico brincando com a máscara que tem efeito teia. Eu adoro brincar com esse tipo de máscara, com aquele efeito teia. Gente, é completamente sensacional. Ela é uma máscara meio amarelada, tá? Consistente. E o efeito teia que eu falo é esse daqui, ó. Olha isso. Você faz assim. Eu adoro esse efeito dessa máscara. Fora o cheiro maravilhoso. Ela deixa um cheiro sensacional nos fios. Máscara super desembaraçante. Eu vou colocar aqui a fotinha pra vocês do kit completo. Ela tem passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Realmente eu me arrependi de não ter comprado a linha toda, né? Mas é um tratamento que vale super a pena aqui no salão. Gente, eu comprei essa máscara pelo Mercado Livre. Só a máscara me custou 49... 49 não. Foi 42,90. Tá? A máscara. O kit completo com os 4 passos, ela tá em torno de 133, tá? No Mercado Livre. Se eu achar o vendedor que eu comprei, eu coloco aqui pra vocês na descrição do vídeo. Mas essa máscara, então, eu comprei no Mercado Livre. Eu tô pesquisando muito em relação à máscara, principalmente aqui pro salão. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, né? Falando sobre isso. E no Mercado Livre, pra mim, tá sendo a melhor pedida pra comprar as máscaras. Bom, eu comprei no Mercado Livre e eu paguei 42,90 nela. Como eu falei a vocês, o kit completo deve estar de 130, 140 nessa faixa. E ela é um reconstrutor intensivo efeito teia. Recuperação capilar, uso obrigatório. Máscara de 1 kg e ela é o passo 2, porque o passo 1 é o shampoo, tá bom? Gente, ela fala aqui que ela é uma reestruturação interna e externa da fibra capilar. Com sua alta tecnologia, repõe a massa perdida e devolve resistência à fibra, protegendo e hidratando os fios dos processos químicos pré e pós-química. Então, você pode usar ela como pré-química ou pós-química, certo? O modo de usar, você vai lavar o cabelo, vai tirar toda a umidade do como eu falei a vocês, passa e deixa de 5 a 10 minutos. Máscara reconstrutora, deixa eu ver se eu acho aqui... Não fala o que é que vem, tá? Mas era uma máscara reconstrutora e, geralmente, máscara reconstrutora contém queratina ou aminoácidos. Então, essa máscara aqui eu deixo para fazer uma reconstrução ou uma cauterização, tá? Na minha etapa de reconstrução ou cauterização. Então, tratamento profissional aqui no salão. Essa aqui, especificamente, eu deixo para a parte da reconstrução. Quando eu faço uma tintura, quando eu faço um alisamento, né? Que eu consiga fazer essa reconstrução no dia, geralmente é mais para quem usa amônia e guaridina, que eu gosto de fazer essa reconstrução no dia. Ou para tratamento mesmo, durante a semana, né? Que as minhas clientes fazem. Eu gosto muito de usar essa máscara. Resultado, o cabelo bem alinhado. Ela deixa o cabelo super alinhado. Aquele efeito de cabelo liso, temporário. Cabelo bem hidratado, bem reconstruído. Fora que ela repõe massa, tá? Eu achei que ela deu uma encorpada a mais nos meus fios. Estava bem fino por conta do Botox. Então, ela deu uma encorpada a mais nos fios, né? Deixa o cabelo bem sedoso e com brilho. Olha. Eu vou chegar mais perto para vocês verem como é que está o cabelo. Olha. Olha esse cabelo. Olha isso. Gente, eu só fiz mesmo lavar o cabelo, hidratar e escovar. Eu sequei o cabelo com o secador, com o cílio da escova. Coloquei na toque. Esse aqui é o resultado do cabelo. Ela alinhou bastante os meus fios. Gente, eu estou apaixonada por essa máscara. É maravilhosa. Olha isso. O brilho que está o cabelo. A leveza, a maciez. Gente, não está no gibi. O cabelo está bem hidratado, bem nutrido. Eu achei que ela, além de reconstruir, eu achei que deu uma nutrição a mais nos fios, tá? A dica de hoje é a máscara da Top Life Profissional Reconstrução Intensa Efeito Teia. Que é essa aqui, tá? Não sei se vocês vão encontrar em loja de cosméticos. Isso, como eu falei a vocês, eu achei no Mercado Livre, tá? E se eu achar o vendedor que eu comprei, eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Máscara maravilhosa. Se você já usou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram ou não, tá? E essa aqui é a diquinha da semana para vocês. Tá certo? Um beijo e um cheiro. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.